O Conjunto Primavera na região noroeste de Goiânia existe há quase 30 anos. Nós estamos em uma área que sempre foi destinada a uma praça. Praça essa que aparentemente não iria chegar por tão cedo. Só que o improvável aconteceu. Em dezembro do ano passado, essa praça que era tomada pelo mato e pelo descaso começou a ser roçada e logo uma obra começou a acontecer. Logo, os moradores perceberam que era tão sonhada a praça. E tudo se fez novo. Todo mundo ficou feliz da vida. Afinal, um sonho de três décadas começou a ser realizado. Só que o que eles não imaginavam é que depois de tanto tempo esperando, a obra terminaria em fevereiro. Ou seja, uma obra que durou apenas três meses. Chegou fevereiro, as máquinas sumiram. E hoje, sete meses depois, a praça está assim. A única coisa que eles têm pra se gabar ainda é a calçada. Que serve como pista de cooper, pra passear com as crianças e tal. Só que os moradores estão chateados, estão revoltados. E estão aqui. Muita gente no centro da praça pra pedir providências. Afinal, não esperaram tanto pra obra ficar assim. Inacabada. E pelo que consta na prefeitura, já está pronta essa praça. Falta o nosso parque. Falta a nossa quadra. Falta aqui os bancos. Falta o pessoal aqui da jardinagem pra cuidar. Olha só como é que tá. Gente, pra reclamar aqui não falta. Pense só, uma praça bonita dessa na porta da tua casa. Pois é, só engano. Porque até a pista tá derretendo. Colocou só areia, cimento, nem um pouquinho. Porque olha a situação que tá derretendo. Aí fica... Derretou todo o asfalto. O que você sonhava aqui pra essa pracinha? Se você pudesse fazer as coisas acontecerem, o que você ia fazer aqui? Ah, eu faria tudo diferente. Colocava parquinho, engramava, fazia uma praça de verdade. Porque aqui não tem nada de praça. Só forma de praça. Pensa, sentar num banquinho, bater um papo com os amigos, tomar um sorvetinho, pensa. Nossa, só o ouro. A gente tá precisando mesmo bastante. Aqui tirando a pista, pra caminhar não serve pra mais nada. Pra mais nada. Só a poeira e a lama. Começar a praça e não termina. A minha casa é aqui da esquina, aquele sobrado verde lá. Lá, quando chove aqui, a lama vai tudo lá pra porta. Não tem nem como você sair com o carro. Não tem como. Pois é, parece que chove. Essa área aqui, onde deveria ser gramada, ela enche de água, de tal forma, e a água começa a entrar na avenida, nas casas. Como é que é isso? Inclusive, tem lá, naquela casa lá de barra, tem um cadeirante lá. Dá mó canseiro pra eu sair de lá, porque só lama na porta dele. Tem escoamento? Não tem. Vamos falar de antigamente, aquele mato alto, ninguém resolve nada. Nada, 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 nada. E, de repente, chegam as máquinas. Aí, agora vai. As máquinas chegam aqui, tampam ali. Aí, mexeram, abriram, coisa, tudo. Pensou assim, agora vai. Mas não foi. Não foi. E aí, como é que ficou? Ficou badalado. Ficou com raiva. E muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito. Você queria uma praça. Queria uma praça. E cadê? Não tem. Aproveita a oportunidade aqui, faz o apelo, pede a praça. Uma praça bonita pra nós sentar, fazer caminhada. E aqui do outro lado da praça tem até um rego, um rego d'água. Mas não tem água porque não tá chovendo, mas quando chove. Esse espaço por onde estamos passando, isso aqui enche de água e realmente os moradores reclamam com razão. E a água invade, não só as ruas, mas também as casas. E esse aqui é o ponto. O ponto que o pessoal fala que tá dissolvendo, que foi feito com farinha. Foi feito com farinha? Feito com farinha. Isso aqui não tá com nada. Nós queremos fazer direitinho aqui. A praça é bacana pra todo mundo andar, caminhar, sem perigo nenhum. E essa praça aqui no Conjunto Primavera é muito engraçada. Não tem grama, não tem banco, não tem nada não. Ninguém quer ficar nessa praça não. Porque na praça não tem diversão. Sabe o que eles querem? Eles querem simplesmente que alguém tome a atitude de resolver. Sabe por quê? A praça eles têm. Mas cadê? Agora tá todo mundo indignado. Sabe por quê? Querem o quê? Providencia! Providencia!